Olá, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a utilizar a função Query junto com datas aqui no Google Planilhas, para que você possa, por exemplo, selecionar a data aqui e ele vai trazer as informações conforme a data escolhida. Então, acompanhem comigo. Bom, primeiro eu vou apagar aqui para que você possa ver como eu fiz. Vamos iniciar com o sinal de igual e vamos colocar aqui Query. Bom, vou selecionar os meus dados até a última linha, ponto e vírgula. Vamos colocar aqui a nossa consulta, que é select asterisco e vou aqui no final adicionar ponto e vírgula, colocar um no cabeçalho e fechar o parênteses. Pronto, ele já trouxe todas as informações que eu tenho aqui na minha tabela de origem, só que nós queremos filtrar utilizando data, certo? Então, vou entrar aqui na minha função e aqui, logo após o asterisco, vamos colocar a cláusula Where. E aqui vamos selecionar a nossa coluna de data, que está aqui na coluna B. Então, vou colocar aqui B e vamos colocar igual. E aqui eu vou colocar entre aspas simples 01 barra 01 barra 2025. Vai funcionar? Vamos ver. Vou dar um Enter e não funcionou. Por quê? Porque aqui nós estamos utilizando a data no formato que nós utilizamos aqui no Brasil. Só que para funcionar corretamente, nós temos que inverter essa data, ou seja, colocar no padrão onde inicia-se com o ano, traço o mês, traço o dia. Vou fazer aqui para você ver. Então, aqui vamos colocar 2025, traço 01, que é o mês, traço 01, que é o dia. Agora, vou dar um Enter e, hum, mais uma vez não funcionou. Por quê? Ainda tem mais um detalhe que você tem que estar atento. Quando eu estou trabalhando com data, aqui na função Query, logo depois do operador, eu preciso especificar para o Google Planilhas que trata-se de uma data. Então, eu preciso colocar o texto Date. Tem que ser igualzinho que eu coloquei aqui, não pode ser data, tem que ser Date. Agora, eu vou dar um Enter e, opa, agora funcionou. Então, dessa forma, nós conseguimos trabalhar com data nesse formato. Agora, vamos imaginar que eu queira colocar que inicie em 01 de 1 de 2025 e termine no período de 02 de 01 de 2025. Então, aqui eu vou dar um espaço e vamos colocar o operador end e vamos colocar aqui novamente B, pois é onde está a data, igual, vamos abrir e fechar aspas simples e colocar 2025, traço 01, traço 02. Não podemos esquecer de colocar aqui o texto de Date e vou dar um Enter. Pronto, não funcionou. Por quê? Porque, se nós observarmos, eu coloquei aqui o sinal de E. Só que o que ele está falando? Eu quero a data que seja igual ao dia 1 e que seja igual ao dia 2. Então, ele não vai trazer, porque eu não tenho nenhuma data que seja igual ao dia 1 e igual ao dia 2. Então, aqui eu tenho que mudar o meu operador. Então, eu vou colocar que seja maior ou igual ao dia 1 e que seja menor e igual ao dia 2. Vou dar um Enter e pronto. Agora, ele está funcionando do jeito que nós queríamos. Uma outra coisa que nós podemos fazer aqui é utilizar agora esses campos aqui de cima, certo? Então, vamos lá. Vou vir aqui, vou apagar essa informação, vou abrir e fechar aspas duplas, vou dar um espaço, E comercial, outro espaço, E comercial. Agora, entre aqui a informação de E comercial, eu vou selecionar a minha data. Veja que ele adicionou aqui, G6. Vamos dar um Enter. Não funcionou. Por quê? Vamos observar novamente. O que ele está falando aqui? Que ele não conseguiu analisar a função porque as informações estão em data literal, ou seja, numérica, e ele precisa que as informações sejam no formato de ano, mês e dia. Lembra que eu mostrei para você no início? E como nós fazemos isso com essa informação de data? Bom, aqui nós vamos utilizar uma outra função chamada texto. Então, vou colocar aqui texto, vou abrir o parênteses. Aqui, como parâmetro, ele me pede o número e depois eu tenho que especificar aqui o formato. Então, vou colocar aqui ponto e vírgula. Entre aspas duplas, nós vamos colocar aquele formato, que é 4Y traço MM traço DD. Agora, eu vou aqui fechar o parênteses e vamos dar um Enter. Opa, agora funcionou, hein? Vamos ver se eu alterar aqui para dia 2. Ó, funcionou direitinho. Então, vamos repetir esse mesmo processo aqui para a data final, certo? Então, aqui, dentro de aspas simples, vou abrir e fechar aspas duplas. Vou colocar aqui E comercial, texto, vou selecionar a função e vamos selecionar aqui a nossa célula que contém a data final. Ponto e vírgula. Vou abrir e fechar aspas duplas. Vou colocar aqui 4Y traço MM traço DD. Vou fechar aqui o meu parênteses e não podemos esquecer do E comercial. Agora, vou dar um Enter e pronto. Agora, ele está respeitando a data que nós selecionarmos aqui no campo. Vamos ver? Se eu selecionar aqui no dia 3, ele está pegando do dia 2 ao dia 3. Se eu colocar aqui para o dia 1, ele vai pegar toda a informação. Hoje, vimos como nós podemos utilizar a função Query em conjunto com as informações de data. Gostou desse conteúdo? Então, não esqueça de dar um like, se inscrever aqui no canal para receber mais informações sobre o Google Planilhas. e comente aqui embaixo qual outra função você gostaria de aprender. Um grande abraço e te encontro no próximo vídeo.